Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o segundo tomo do Guerra e Paz do autor Tolstó. Já tem o vídeo do primeiro tomo desse primeiro livro da edição da Cossack Naive aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informação. E só avisando, gente, é um diário de leitura, então tem spoiler, ok? Se você não lê o livro ainda, eu aconselho você a ler o livro, depois a assistir o vídeo, certo? O primeiro vídeo foi sobre o primeiro tomo desse livro, que foi até a página 606. E o segundo tomo corresponde da página, vamos lá, da página 613 até o final do livro, tá? Então, é isso daqui. Então, eu já finalizei esse primeiro livro, falta um segundo, que está lá em cima, que será lido no mês de março e abril e termina o Guerra e Paz. Esse segundo tomo, ele é dividido em cinco partes e eu vou contar pra vocês o que acontece, assim, os fatos principais de cada parte. Então, o segundo tomo, ele começa com o Nicolai Rostov, voltando da guerra, né, voltando pra casa. E ali, gente, ele tem o caso dele com a Sônia, que é a Pri. Então, nessa primeira parte, o Rostov meio que confirma o compromisso dele com a Sônia. E detalhe, gente, eu estou assistindo a série que está sendo transmitida pela BBC. Eu não sei se essa série está sendo transmitida pela BBC Brasil, porque eu estou baixando pelo computador, ok? E eu assisti os três primeiros episódios e os três primeiros episódios se trata desse primeiro tomo inteiro, ok? Três episódios, tem em torno de 50 minutos, uma hora, eu acho, cada episódio. E já foi o livro inteiro. Apesar que o finalzinho desse livro provavelmente está no quarto episódio, mas eu não quis assistir porque eu irei pegar spoiler do outro, que eu não li ainda. Então, eu só assisti os três primeiros. E o Rostov, gente, no livro, acontece muita coisa engraçada com ele. Muitas coisas. E isso não aparece na série, eu achei tão triste. Porque é muito engraçado as coisas que acontecem com esse cara. A paixão, a fisura que ele tem pelo imperador Alexandre. E isso deveria, eles deveriam ter colocado na série porque é muito engraçado. Eu acho que é quebrar um pouquinho do gelo, porque a série é muito séria. Pensa numa série séria. Temos também o Pierre, que acaba levando um amigo para passar uns dias na casa dele, o Dolócovi. Acho que é assim que se pronuncia. E esse Dolócovi acaba se insinuando para a sua esposa Helena. E a Helena acaba traindo o Pierre com esse amigo. Só que assim, gente, o Pierre é muito bobo. Ele não percebe as coisas que estão acontecendo ao lado dele. Ele é uma pessoa que tem um coração muito grande, uma pessoa muito humilde. Ele não vê maldade nas coisas. Então, pessoas, assim, geralmente não percebem esse tipo de coisa. E Helena estava traindo o marido com esse Dolócovi. E o Pierre recebe uma carta, que acho que é uma carta anônima, pelo que eu entendi. E nessa carta estão dizendo para ele que a esposa realmente está traindo o Pierre com esse... Nesse mesmo dia, ocorreu um jantar super importante. O Pierre foi para esse jantar. Eles estavam todos numa mesa gigantesca jantando. E à frente do Pierre estava o Dolócovi com o Rostov, que também estavam ali todos amiguinhos. E o Pierre, não sei porquê, ele tirou essa carta do bolso e estava lendo na mesa. E o que o Dolócovi fez? Foi lá e tirou a carta. E nisso, o Dolócovi faz um brinde e ele fala a seguinte frase. A saúde das mulheres bonitas e de seus amantes. E nesse momento, o Pierre ficou extremamente nervoso, porque ele já sabia, ele entendeu o que ele estava querendo dizer. Levantou, super bravo, gritando, chamando o Dolócovi de canalha e o chamou para um duelo. E aí que esse duelo acontece. Só que assim, gente, o Pierre não tem habilidade nenhuma com armas. Então, enquanto eles estavam lá no meio da neve para fazer esse duelo, o Pierre até pediu para um cara, que agora eu não lembro o nome dele, para ensiná-lo a mexer na arma, só para vocês terem uma noção. Aí o cara contou lá, um, dois, três, e ambos, um virou para o outro, um andando de frente para o outro. O que é que acontece? O Pierre, sem querer, atira. E ele acerta o Dolócovi. Só que o Dolócovi fica super ferido, mas ele não morre. Em seguida, você tem o Príncipe André, gente. Amor, meu personagem favorito de Guerra e Paz. E lá, no primeiro tomo, ele termina com o Príncipe André, que você não sabe se ele morreu ou não. Porém, nessa primeira parte do segundo tomo, o pai recebe uma carta dizendo que sim, ele foi morto em batalha, como um herói e tudo mais. E o pai fica super arrasado, conta para a Princesa Mária, que eu chamei de Maria, mas é Mária. E ela fica super arrasada, só que ela não consegue contar, dar essa notícia para a esposa do Príncipe André, porque ela está para ganhar neném. Então, ela fica totalmente calada. E, enfim, passa algum tempo, a princesinha, a esposa do Príncipe André, entra em trabalho de parto. E eles estavam lá esperando o médico chegar, porque ela é super frágil e etc. E quem chega? O Príncipe André. Então, foi uma grande alegria para o pai, para a irmã. E nisso, o Príncipe André entra no quarto, olha para a esposa dele, que está em trabalho de parto. Nisso, o médico chegou e eles ficam ali aguardando. A criança nasce, é o menino, porém, a esposa, a princesinha, a esposa do Príncipe André, acaba falecendo. E, em seguida, você já tem o batizado dessa criança, que quem acaba sendo os padrinhos é o próprio avô e a tia, que é o pai do André e a Mária. Aí, depois, você tem o Rostov, o Nicolai Rostov socorrendo o Dolócovi, ali do duelo. Então, ele leva o Dolócovi para a casa da mãe dele e da irmã, ele cuida, elas cuidam dele e tudo, e ele fica super bem. Só que, assim, o Dolócovi ficou muito amigo do Rostov e começa a frequentar a casa dos Rostov, em geral. E o Dolócovi acaba se apaixonando, entre aspas, que eu não acredito que realmente ocorreu uma paixão ali, não sei. Mas, ele acaba ali se apaixonando pela Sônia e ele pede Sônia em casamento. E o que a Sônia menciona? Que ela gosta do Nicolai, que ela meio que já está prometida para ele. E, nisso, o Nicolai vai conversar com a Sônia. Só que, gente, olha o que ele fala para a Sônia. Não. Acontece que eu já me apaixonei mil vezes e vou me apaixonar de novo, embora não tenha por ninguém um sentimento de amizade, de confiança, de amor como esse que tenho pela senhora. Afinal, sou jovem. Mamãe não quer isso. Pois bem, eu simplesmente não prometo nada e peço à senhora que reflita melhor sobre a proposta de Dolócovi, disse Nicolai, pronunciando com dificuldade o nome do Ami. E, nisso, a Sônia diz que irá esperá-lo e etc. E que ela não quer casar com o Dolócovi e tudo mais. Ele está querendo farrear ainda, ele está querendo sair com outras mulheres. Ele não quer casamento naquele momento. E a Sônia aceita. Ok, não tem problema. Você pode ir para a sua farra, ficar com as suas mulheres, que eu fico aqui te esperando. Enfim, né, gente? São outros séculos. Nisso, o Dolócovi, ele fica muito bravo, porque a Sônia recusou o casamento e ele quer meio que ferrar o Rostov. Então, assim, gente, esse cara, ele não é amigo de ninguém. Pensa numa pessoa falsa. É ele. E ele chama o Rostov para jogar cartas. E ele perde muito dinheiro, gente. Muito dinheiro mesmo. E depois ele tem que chegar no pai, pedir para o pai um dinheiro que, assim, praticamente eles não têm, porque a família já está passando por dificuldades financeiras. O pai acaba emprestando esse dinheiro. Só que, isso que eu já estou falando para vocês, que já está em outras partes, mas só para finalizar isso. E nisso, o Rostov, ele ficou se sentindo tão mal, ele até pediu perdão para o pai, que ele começou a pagar o pai depois que ele foi para o exército, durante cinco anos, para devolver esse dinheiro. Na segunda parte do livro, você tem o Pierre tendo uma discussão horrível com a esposa Helena, tanto que tem uma parte ali que ele pega uma mesa de mármore e tenta jogar nela, só que ele acaba jogando aquilo no chão. Mas, por pouco, gente, ele não bateu na Helena. Foi coisa pouca, porque ele realmente perdeu a cabeça. E nisso, ele larga a esposa ali, pede o divórcio, mas, claro, que esse divórcio acaba não acontecendo. E nessa viagem, ele conhece um homem chamado Iosef, acho que assim se pronuncia, e esse cara é maçom. E ele começa a conversar com o Pierre, ele já... Porque, assim, toda a sociedade sabe da traição que aconteceu ali da Helena com o Pierre. E esse cara, esse homem, também tinha essa informação. E o Pierre acaba meio que ali se confessando para ele, dizendo que a vida dele é horrível, ele odeia a própria vida. E esse Iosef vai conversando com ele, pergunta se ele acredita em Deus, e o Pierre fala que não, que ele não acredita. E eles vão conversando. E esse homem acaba o convidando para entrar na maçonaria. A princípio, o Pierre ficou um pouco em cima do muro, porque ele não acredita em Deus. Mas ele acabou aceitando. E ali acontece N situações que o Pierre acaba se iniciando dentro da maçonaria. E o Boris, gente? O que aconteceu com o Boris? O Boris tinha aquela apaixonite pela Natasha, só que a Natasha meio que nem ali para o Boris. E o Boris acabou que se encantando pela própria Helena, a esposa do Pierre. E aí eu não preciso nem dizer para vocês o que aconteceu, né? Os dois começaram a dormir juntos. Aí você já vai para o ano de 1806, e ali o príncipe André, ele decide não servir mais o exército, até mesmo porque o filhinho dele ficou muito doente, e ele recebe a visita do Pierre. O André acabou construindo uma casa para ele na própria propriedade do pai, mas bem afastado, porque ele queria ter a vida dele, morar sozinho. E para o príncipe André foi muito importante esse encontro com o Pierre, porque o Pierre, de certa forma, acabou ajudando muito o amigo, porque ele estava, assim, totalmente triste com todas as coisas que tinham acontecido. E o Pierre, por ele já ter adquirido um certo conhecimento, um certo, não muito conhecimento, dentro da maçonaria, começou a ajudar ali o amigo com palavras que futuramente foram palavras que o ajudaram muito, realmente. E nisso o Rostov decidiu voltar para o exército. O Denisov também, que é um personagem aqui muito, muito bacana, ele foi para o hospital, ele estava, não sei se ele estava ferido, eu acho que ele estava ferido, e o hospital era, assim, precário, gente. Quando você vai lendo, assim, chega a embrulhar o estômago, porque a gente doente, acabou tendo uma epidemia ali, e o Rostov entrou dentro desse hospital, e o médico falando para ele, não entra, porque já morreu até enfermeiros, alguns médicos daqui, e o Rostov acabou entrando ali para encontrar o amigo. E uma coisa, assim, muito engraçada, que isso você não tem na série, que voltou aquela paixão do Rostov pelo Imperador Alexandre, que é muito engraçada. Aí nós vamos para 1809, e ali você tem a parte em que Napoleão ataca a Áustria. E em seguida você tem o Príncipe Andrei encontrando a Natasha. E sim, gente, o Príncipe Andrei acaba se apaixonando por ela. O Andrei, ele foi nomeado membro do Comitê de Elaboração do Estatuto Militar, e devido a esse trabalho dele, ele teve que ir para a casa dos Rostov, e ali ele viu a Natasha, ele olhou para a Natasha e já sentiu alguma coisa por ela. Pierre, nessa terceira parte do livro, ele entra em depressão novamente, ele começa a questionar muito a questão da maçonaria, e ele fica totalmente insatisfeito, não com a maçonaria em si, mas com os irmãos maçônicos, porque eles pregam uma coisa e é feito outra coisa. A situação econômica dos Rostov, como eu tinha mencionado para vocês, que estava complicada, dessa vez ficou pior ainda. Eles já estão vendo de colocar a casa para vender e etc. E nisso tem um baile, ali pelos próprios Rostov, que é colocado como o último baile, e o príncipe André dança com a Natasha, e ali realmente que ambos, um se apaixona pelo outro. A Natasha já estava muito apaixonada por ele, e é muito bonito você ir lendo o encontro deles. E um detalhe importante, a Natasha, gente, eu sempre vi a Natasha até esse ponto da história, sendo uma menina assim. Ela é muito menininha no livro, até mesmo na série, mas ela é muito inteligente. Então, ela já foi pedida em casamento pelo Denis, o Boris também, que eles acabaram se beijando em determinado momento, mas ela é aquela pessoa que ela sabe o que ela quer. Ela teve alguns namoricos, mas ela viu, não quero essa pessoa, não é essa pessoa que eu amo. Ela tem as paixonites, mas ela sabe que não é para casar, ela tem essa noção. Por exemplo, o Dolokov, ela viu de longe que ele não era uma boa pessoa. Sabe aquela pessoa que parece que é ingênua, inocente, mas que é uma personagem super forte, e que consegue captar as coisas, mesmo tendo uma atitude infantil, muitas vezes. Só que, gente, isso muda da água para o vinho. E aí, o príncipe André fica todo encantado, totalmente alegre, não é mais aquele cara triste que ele era, e ele vai conversar com o Pierre, e o Pierre super apoia ele pedir a mão da Natasha em casamento. Aí, o príncipe André vai até a casa do Sostov e pede Natasha em casamento. Só que existe um porém. O pai do príncipe André não aceita esse casamento e pede para o filho ficar um ano fora, porque até mesmo o príncipe André tem uma ferida devido àquela batalha, que ele quase morreu, e essa ferida não cicatriza. Então, ele teria que cuidar e ir para um outro lugar, que eu não lembro para onde ele foi, acho que Moscou, não sei, para cuidar dessa ferida. Mas ele tinha que ficar o prazo de um ano fora, e ele fala isso para a Natasha, para a Condessa, para os pais, que ele irá precisar que o casamento só irá se realizar quando ele voltar. Natasha fica arrasada, mas ela aceita, porque ela realmente está muito apaixonada por ele. Aí, nós vamos para a quarta parte do livro, que a mãe do Nikolai Rostov faz com que ele se case com uma princesa chamada Julie. Os irmãos dela faleceram e ela tem uma fortuna gigantesca. E se ele casasse com essa Julie, a família Rostov estaria salva. Só que ele, eu não sei se é nessa quarta parte, mas nesse momento ele pede a mão da Sônia em casamento. Ele fala para a mãe, mãe, eu sou apaixonado pela Sônia. E aí, realmente, ele já pede a mão da Sônia em casamento. E isso, gente, vocês passaram, sei lá, uns dois, três anos. Eu acredito. E aí, ela aceita, só que assim, a mãe fica extremamente violenta, ela não aceita, ela não dá bênção, começa a tratar muito mal a Sônia, que é ali da família, prima da Natasha, prima do Nikolai. E, enfim, esse casamento com a Julie, óbvio que não acontece. E a família Rostov está, sim, em decadência. Nisso, a Condessa fica doente, por causa da situação financeira, e o pai acaba levando Natasha e Sônia para ficar na casa da Mária alguma coisa. Não é da Mária, do principiante, a irmã dele, é uma outra Mária. Eu acho que na casa é essa Mária, ou da Ana. Enfim, elas vão para a casa de uma outra pessoa, enquanto a mãe está ali se recuperando. E aí, nós vamos para a quinta e última parte do segundo tom de Guerra e Paz. O Pierre está arrasado com a maçonaria, e ele tem um diário que ali ele vai escrever tudo aquilo que ele pensa, e assim, não tem como mencionar esse vídeo, mas é muito legal, assim, é muito bacana você ler os trechos, né, os textos que ele escreve nesse diário dos sentimentos dele, que muitas vezes bate com o nosso, né, essa questão, às vezes você fica tão desanimado que você acaba se afastando até da tua religião, da sua espiritualidade. Nisso, Boris, nada bobo, acaba pedindo aquela Julia em casamento, ou seja, ficou rico. E agora, gente, entre uma parte do livro que, sério, eu fiquei muito brava, eu fiquei muito nervosa, porque eu não achei que isso pudesse vir a acontecer com a Natasha. Como eu disse pra vocês, eu achava ela uma personagem super forte, super inteligente, e, gente, o que aconteceu com a Natasha nessa quinta parte do livro? Ela foi para o teatro, nisso tudo, ela estava esperando o Príncipe André, e ela já estava arrasada, chorando, de saudade dele, ele mandava cartas pra ela, tudo, ela também respondia, mas ficou uma coisa, assim, de muito sofrimento pra ela, porque deu a entender que todo esse sofrimento era de tanto amor que ela sentia por ele e que ela queria logo que ele chegasse. E ela foi no teatro com a Condessa, que estava ali com ela, com a Sônia, com o pai, e foi ao teatro pra distrair o povo. E nesse teatro, ela conheceu a Helena, a esposa do Pierre, que estava junto com o seu irmão, a Nátoli, que não vale nada, a família que não vale nada. Enfim. E a Helena começou a se aproximar de Natasha, a falar que ela era muito bonita, que ela se vestia muito bem, etc. E nisso, a Nátoli começa a dar em cima de Natasha. Sério, gente. A Nátoli começa a dar em cima da Natasha. E a Helena começa a conversar com ela e chama ela pra ir num baile que vai ter na casa dela, num evento e tal. E ela fica em dúvida, ela pensa com ela assim, não seria certo eu ir a essa festa porque eu estou comprometida com o príncipe Andri. Mas, enfim, ela vai a essa festa junto com o pai. Eles foram. E nessa festa, ela fica extremamente encantada com a Nátoli, gente. E aí você pensa, a Natasha, com toda aquela inteligência dela, que percebeu de longe que o Dolócovi não valia nada, ela não percebeu nada sobre o Anátoli. Isso porque a Nátoli já era falado, ó, muito. Impossível ela não ter escutado nada sobre o Anátoli. E isso eu achei muito bizarro. Até mesmo a Helena, porque ela já tinha uma reputação totalmente... Mas ela não ligava muito pra isso, porque pra ela tanto fez, tanto faz, ela saia com todos os homens da sociedade. Mas ela já tem essa reputação. E a Natasha sabe disso, ela sabe da traição dela com o Dolócovi, do Pierre, que é super amigo dela, que gosta super dela. Então eu achei isso muito bizarro. e ela acaba, gente, se apaixonando pelo Anátoli. E o Anátoli escreve uma carta pra ela, pra fugir, gente, pros dois fugirem. Enfim. E uma noite, a Natasha acabou largando essa carta no quarto dela e a Sônia leu. A Sônia ficou arrasada, falou assim, tipo, Natasha, como assim? E o Príncipe André? E ela escreveu uma carta pra Princesa Mara dizendo que tava desfazendo o casamento, que não queria mais casar com o Príncipe André. Essa carta, a Princesa Mara mostrou pro pai. Enfim, o casamento dela com o Príncipe André foi cancelado. Ela não deu nenhuma justificativa pra ele, mas pra família. Que até então ela já tinha ido visitar e não foi, assim, ela não foi muito, ela não foi bem recebida na casa. Tem esse detalhe também que eu acho que foi o fim pra ela. E aí, a Sônia conta para a Condessa Mara e a Mara fica muito brava com a Natasha. E nisso, a Natasha ficou arrasada, ficou trancada no quarto. O Príncipe André foi conversar com a Natasha porque ali a Condessa Mara conversou com ele e tudo, ela disse que queria realmente conversar com o Príncipe e o Príncipe André fala à Natasha, a Nátaly não gosta de você, ele estava brincando com seus sentimentos, até mesmo porque a Nátaly é casado com uma polonesa. O Anátaly já era casado. E nisso, a Natasha entrou numa depressão profunda, tomou veneno, enfim, N situações aconteceram. O André chega de Moscou, o pai entrega a carta da Natasha pra ele, ele fica, assim, muito triste, mas é como se ele já soubesse daquilo. Eu não vi muita tristeza em relação ao Príncipe André nesse sentido. E aí o Pierre vai conversar com o Príncipe André, fala pra ele tudo o que aconteceu, ele já sabia do Anátaly e tudo isso, porque isso já saiu pela sociedade, o pai ficou sabendo e tudo, e o Príncipe André fala pro Pierre que ele não quer mais falar nada sobre esse assunto, muito menos falar sobre Natasha. O Pierre transmite esse recado pra Natasha e a Natasha implora pro Pierre conversar com o Príncipe André, não pedindo pra retomar o noivado, mas se ele aceitaria o perdão dela. E nisso, acaba o segundo tomo do livro. Então, assim, eu achei incrível esse primeiro e segundo tomo, mas eu fiquei, assim, meio de boca aberta com a Natasha. Eu acho que o personagem dela mudou muito. A justificativa que eu encontro pra ela ter caído nessa é justamente quando ela foi até a casa do Príncipe André enquanto ele estava viajando, pra conhecer mãe e pai. O pai super maltratou ela, a Mária não gostou dela, mal falou com ela, foi uma situação horrível. Aí você se coloca meio que no lugar, você vai conhecer a família do seu futuro esposo e, tipo, a família, né, não gosta de você e ela já estava sofrendo, ela já estava sofrendo, então, pra ela, isso meio que foi o fim. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu irei dar início agora ao terceiro tomo do segundo livro, agora no mês de março e teremos depois a resenha do terceiro tomo, ok? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o joinha de vocês, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! tchau! E aí tchau! Tchau! E aí e aí e aí e e e e Tchau, tchau.